Esse é o DJ Tartaseiro, o ato da putaria Ela sente fé demais, instigando o pau do pai Rebolando na minha frente, eu vou te ver Trala atrás, trala, trala, trala atrás Rebolando na minha frente, eu vou te ver Trala atrás, trala, 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 trala Vai mamar os malcriados no partido do casal Trala atrás, trala, 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 trala Já que não só fui brigado, agora sei que esbole Vou te fuder de quatro Vai mamar os malcriados no partido do casal Ja, já, já, já告訴asta A CIDADE NO BRASIL